Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu trouxe esse negócio aqui para testar junto com vocês. Não sei se vocês já conhecem esse magnetizador e desmagnetizador, mas esse negocinho aqui é daquele tipo que você não tem, mas que quando tem você não quer ficar sem. E eu como gosto de fazer uma coisinha ou outra aqui na casa, usar um parafuso, parafusar uma coisa ou outra, e o parafuso fica caindo, o local é de difícil acesso e você fica tentando colocar a chave no parafuso, o parafuso soltando e caindo, você acaba se estressando, né? Então isso aqui promete resolver isso. Então eu vou fazer aqui o teste com vocês, não sei dizer em relação aos outros modelos, outras marcas, porque o meu eu comprei esse, dessa marca Tramontina, e vamos fazer o teste. Tchau! 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 E é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like e até o próximo vídeo.